Olá, tudo bem com vocês? Eu vou agora defender as pessoas famosas. Eu já vi várias vezes as pessoas famosas falarem, postarem as suas conquistas, o que compraram, as suas realizações. E tem pessoas que criticam, não acham que a pessoa quer aparecer, quer se exibir, quer se promover. Gente, pare com isso, deixe as pessoas famosas compartilharem as suas conquistas. Isso é uma coisa boa. Tem muito fã de pessoas famosas. E isso é uma coisa boa. Essas pessoas que criticam, que são os haters, tem que ignorar. Eu defendo as pessoas famosas, entenderam? Eu assisto os programas de fofoca, triturando da SBT, TV Fama, da Rede TV, assisto a Hora da Venenosa, da Rede Record. E vira e mexe eu vejo isso. As pessoas famosas serem criticadas por postarem as suas conquistas. Essas pessoas famosas mereceram essas conquistas. Essas pessoas famosas trabalham duro. ainda mais agora com o coronavírus. Entenderam? Então, gente, parem de criticar as pessoas famosas. Elas são pessoas como nós, entenderam? Não são Deus. Entendeu, gente? Então essa é a minha opinião sobre as pessoas famosas, né? que não deveriam receber críticas. Eu acho injusto isso. Entenderam, gente? Então, se vocês gostaram do vídeo, clique no botão joinha, clique no botão inscreva-se e compartilhe esse vídeo com pessoas legais que vocês conhecem. para assistir esse vídeo, se inscrever no meu canal e meu canal crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!